Meu papai me falou pra eu te deixar Minha mãe me pediu pra eu te deixar Meus amigos me falaram pra eu te deixar No trabalho aconselharam-me a te deixar But I love you, you know, I miss you, you know I love you, you know, I miss you, you know Badi Niki le jorou junaan Digo a geke Badi Niki le salimina mide Digo a geke Sandy Bonini bapa saki bapa yinki Digo culejo, aba co pomo Sandy Bonini bapa saki bapa yinki Digo culejo Minni la paula, paula, eu quero a paula, paula, minni la paula, paula. Eu amo a Paula Nini leva a Paula Paula Eu quero a Paula Paula Nini leva a Paula Paula Eu amo a Paula Paula Da 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 Toma Yo wei Da 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 Toma Tata, 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 tumo, no way, I am a winner, man, da Ipaula, é tudo que o homenagem Ipaula, nipo yavuwa e nifajubia je Angakona, ua kunilangela muratiwa Angakona, ua kuruma habilu yanga Kare duro labaka, kare duro nataka Kale si mishigetaka, kale si mishigetaka Vai ninguém querer juro senão Nego a Gege Vai ninguém querer sali minha minha Nego a Gege Se a Mattia de Ba Rap, Mattia de Ba Rap Se a Mattia de Ba Rap Se a Mattia de Ba Rap Se a Mattia de Ba Rap M Angelina com o bem Pra Menila com Paula Paula Eu quero a Paula Paula Menila com Paula Paula Eu amo a Paula Menina da Paula Paula, eu quero a Paula Paula, menina da Paula Paula, eu amo a Paula Paula But I love you, girl I miss you I love you, girl I miss you Paula, Paula Paula, Paula Olá, 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 olá